Primeiramente, eu estou dividindo o stand junto com o meu colega Alfredo Gonzalez, que vem representando os hotéis do Caribe. Eu trabalho no Escritório Global de Vendas do Hilton, que fica em São Paulo. Escritório Global de Vendas por quê? Porque eu vendo todos os hotéis do Hilton no mundo inteiro. Hoje são mais de 4 mil hotéis do Hilton, espalhados pelo mundo todo, nas principais cidades, cidades secundárias, e dividido em mais de 10 bandeiras. E a grande facilidade de ter um Escritório Global de Vendas em São Paulo é que eu faça o meio de campo entre os agentes de viagens e os hotéis no mundo inteiro. Então, acaba sendo uma economia de tempo para os agentes e também eu tenho contato das pessoas responsáveis em cada um dos hotéis, o que acaba facilitando na velocidade da entrega da resposta. Então, essa é a grande vantagem do nosso Escritório lá em São Paulo. Os hotéis Orlando, Miami, Nova York, são os hotéis dos nossos top destinations. Buenos Aires também são hotéis que vêm se destacando já faz alguns anos, já sendo como os nossos destinos com mais demanda para os agentes brasileiros. Como eu disse, são mais de 4 mil hotéis hoje, mas a cada semana tem hotéis novos abrindo, então isso é constante, hotéis fechando, hotéis abrindo, então esse número vai mudando a cada semana, mas com certeza muitas coisas boas estão por vir. Uma coisa que eu posso adiantar é que no final do ano vai ter o Hilton na Barra da Tijuca, o que vai ser para os brasileiros uma grande opção lá no Rio de Janeiro, que acaba sendo que a hotelaria está tão sold out, está tão cheia. Então, é uma grande opção. Eu não tenho a data certa ainda, não tenho muitas informações, mas posso te dizer que é este ano ainda que nós vamos abrir o Hilton na Barra da Tijuca. Sim, nós temos vários hotéis em Latinoamérica, especialmente em México, Panamá, Costa Rica, Bogotá e demais. Aparte, no Caribe também temos hotéis em Nassau, em Las Bahamas, em Jamaica, Puerto Rico, Curaçao, Barbados, diferentes destinos que oferecemos aos nossos clientes. Como sabem, o Hilton como cadena oferece distintos serviços nos diferentes hotéis. Nos enfocamos no serviço para o cliente, no serviço para o cliente final, não somente para vocês, os agentes de viajo, mas também para o cliente final, com os melhores serviços que oferecemos nos hotéis, precisamente. Em certos destinos, como em Lima, nós temos um hotel, em Lima é conhecido, Lima, Perú, é conhecido por a gastronomia. Em nosso hotel temos dois restaurantes que se dedicam, e nosso chefe no hotel se dedica ao desenvolvimento de menús, praticamente, semanalmente, até diariamente, em alguns casos, para, precisamente, oferecer esse serviço extra ao cliente. Além disso, nos diferentes destinos oferecemos a gastronomia local e também americana, combinación de americana com jamaiquino, com curaçaleña e demais.